Bom pessoal, vamos lá, nossa energia está muito baixa, quartas de final pela Libertadores, só para a gente entender, a gente fez 3x0 no Palmeiras, o Union empatou com o Atlético Mineiro, eu estou começando a ficar com medo desse time do Union, o River empatou em 1x1 com o Atlético Paranaense e o Bragantino 2x2 com o Serro, então quer dizer, foi tudo empate, só a gente ganhou, vamos ver quem vai passar, vamos lá. A gente só não pode tomar 4x0, né? Ufa galera, graças a Deus, 0x0, muito bom, eu não vi quem passou ali na Libertadores, eu sou uma besta, né, mas tudo bem, vamos ver quem que a gente vai pegar. Copa Libertadores, vamos pegar o Bragantino, galera, acho que era o pior time que a gente podia ter pego, mas a gente pegou o Bragantino, mas tudo bem, vamos lá, agora a gente tem que focar aqui na primeira divisão, eu vou dar uma pensadinha aqui e já venho. O jogo é fora de casa contra o Palmeiras, defesa, pressão alta, só coloquei o Zaratio e vamos lá, né? Vamos só não perder, pelo amor de Deus. Boa, empatamos 2x2, foi um jogo muito parelho. Agora as coisas complicaram bastante, são 8 pontos, faltando 5 rodadas. Vamos lá, vai ser até o final. Ah, eu não acredito, nosso melhor zagueiro se machucou bem nessa reta final agora. Complica tudo, viu galera? Bom, eu vou ter que ajeitar o time aqui já. Bom, galera, o jogo é em casa, então mentalidade ataque, pressão alta, vou com o que eu tenho de melhor, vou arriscar muito contra esse Fortaleza, mas vamos lá, eu preciso ganhar esse jogo, esse jogo é o jogo que tem que ser vitória, galera, não dá pra perder. 1x4x3, boa, muito boa. Bom, ainda estamos 8 pontos, faltando 4 rodadas. Se a gente perder 2, a gente ainda fica 2, então faltam 4 rodadas, a gente tem que vencer. Se a gente vencer os 2 jogos, o título é nosso, beleza? 2 jogos a gente precisa ganhar, o Navas tá de volta, então a sequência é Vasco e Botafogo. Se a gente conseguir ganhar esses 2 jogos, já somos campeões, beleza? Então, pra segurar o título, a gente precisa vencer, o jogo é fora de casa pra ajudar, vou dar uma ajeitadinha e já volto. Vamos lá, galera, eu vou na defesa contra o Vasco, vamos rezar pra dar certo, eu queria ganhar esse jogo, não! Perdemos, galera. E o Flamengo ganhou, ficou um negócio tenebroso, agora faltam 3 jogos, 3 rodadinhas, 9 pontos a disputar e 5 pontos na frente. Bom, vamos ter que ganhar o próximo jogo contra o Botafogo de um jeito ou de outro, né? Vamos lá, vou ajeitar o time aqui e já vem. Bom, galera, vamos lá, jogo contra o Botafogo fora de casa, mentalidade neutra, pressão alta. Vamos lá, eu só coloquei o Navas que voltou, boa, gol do Zarate. Não, 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 vai, vai, vai. Boa, galera, gol do Krunet ali, salvou a gente, 2x1. Ufa, mantivemos 5 pontos, faltam 2 rodadas, ou seja, temos 6 pontos. Então, tudo que a gente tem que fazer é empatar o próximo jogo, beleza? Beleza. Então, vamos empatar pelo menos o próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro em casa. Depois já tem Libertadores, a gente não vai poder forçar. Vamos olhar a tabela aqui, pera lá. Primeira divisão, Atlético Mineiro e Corinthians. Dois jogos muito difíceis, eu vou dar uma acertada no time aqui e já volto. Bom, galera, vamos lá. Eu vou arriscar muito contra esse Atlético Mineiro. Vamos lá, são 5 pontos que o Flamengo está na frente da gente. Mentalidade de ataque, só que a pressão está errada aqui, normal, beleza? Vamos lá. Eu coloquei todos os reservas. É, boa, 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 segura, segura, segura. Boa, galera, vencemos mesmo assim, somos campeões brasileiros, coisa linda. A última rodada já não faz mais diferença. Libertadores agora, River e Atlético Mineiro, a gente e o Bragantino. Vou acertar tudo aqui, o time já volto. Bom, galera, vamos lá. É o seguinte, mentalidade de ataque e pressão alta, eu estou indo com tudo que eu tenho de melhor para vencer a Libertadores. Aí, vamos lá. Vamos em busca, mas para isso a gente tem que vencer. Não, 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 não. Meu Deus, empatamos o jogo de ida. Não podia ter acontecido isso. Agora é contra o Corinthians, né, pelo Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar os reservas e já volto. Bom, galera, vamos lá. Pressão baixa, mentalidade defensiva. Esse jogo não faz diferença para a gente. Eu estou muito preocupado agora com o jogo do Bragantino. A gente empatou ainda, terminamos o Campeonato cinco pontos na frente do Flamengo. A gente perdeu só três jogos e terminou o Campeonato só cinco pontos na frente do Flamengo. Vamos lá. Vou arrumar o time aqui. Já venho que agora é fora de casa, a coisa pega muito feia. Bom, galera, vamos lá. Mentalidade neutra. Pressão alta. O Gabriel Teixeira está cansado. O Krunic também, nosso time, está com a energia muito diferente do que eu gostaria. Mas vamos lá. Mentalidade neutra. Eu vou jogar esse jogo. Eu não posso mais arriscar. Tome, Bragantino. Já tomamos um gol logo no começo. Realmente, nossa vida não vai ser fácil. Boa, boa, boa. Krunic. Ainda bem que o Krunic é rapidinho, né? Boa. Coisa linda. Empatamos. Driblei o goleiro até para não ter erro. Tome-lhe, Bragantino, galera. Meu Deus do céu. Dei mole nesse carrinho agora, hein? Eu errei feio esse carrinho. 2x1 para o Bragantino e, por enquanto, está passando o Bragantino, hein? É o começo do jogo ainda. Mas o jogo é fora de casa. Isso está complicando muito as coisas para a gente mais Bragantino. Meu Deus do céu, galera. 3x1. Estão sendo oficialmente massacrados pelo Bragantino. Eu acho que a Libertadores não vai dar esse ano. Boa. Salvamos essa. Mas eu não vou desistir ainda, galera. Boa, boa. Uma chance. Meu Deus. Eu preferia falta. Boa feira. Estamos vivos no jogo, hein, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue mais um golzinho aí para empatar. Levar para a prorrogação e meu terror aos pênaltis. Espero na prorrogação. Boa. Mais uma chance. Vamos lá. Bom, galera. Eu costumo bater falta bem, mas eu estou nervoso aqui. Vamos lá. Golaço do Zaratio, galera. Coisa linda, maravilhosa. Ufa. 3x3. Me concentrei bem para fazer esse gol de falta. Ah, meu Deus. Não, não, não. Nossa, galera. Tem muita gente dentro da área sozinha. Boa. O zagueirão salvou. Muito top. Boa. Mais uma chance para a gente. Apesar que é uma chance muito difícil, hein, galera. Bolão para o Ferreira. Faz, meu filho. Faz, meu filho. 4x3. Que jogo é esse? Meu Deus do céu. Boa. Salvamos de novo no carrinho. Tome, Bragantino. Sai, sai, goleirão. Meu Deus. Salvamos. Galera, mentalidade defensiva total. Vamos segurar. Chega de sofrer. Pelo amor de Deus, acaba o jogo. Ufa. Acabou, galera. Estamos na final contra o Atlético Mineiro. Na final, 5x4 no agregado. Que jogo foi esse? Ufa. Vamos lá. Olha, o Bragantino foi campeão da Copa do Brasil, hein. Campeão da Sul-Americana Argentino Juniors. E final da Libertadores é jogo único. É tudo ou nada. Vamos lá. Eu vou... Eu vou ter que estudar aqui o Atlético Mineiro e já venho. Bom, galera. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar mesmo. Mentalidade neutra. Pressão alta. Vamos pra cima do Atlético Mineiro. Vamos lá. Essa mentalidade neutra a gente toma muitas chances, mas a gente tem muitas chances também, né. Vocês viram quanto o Bragantino foram muitas chances. Luke Thomas na bola. Golaço, galera. Boa. Zagueirão metendo o gol aí. 1x0 pra gente. Vamos rezar pra gente ter mais chances. Coisa linda e maravilhosa. Boa. Abri no Gabriel Teixeira, que é um cara que tem feito muitos gols. Eu tô tentando dar um passinho de formiga mesmo aqui. O menor que eu consigo. Nossa, que defesa do goleiro. Meu Deus do céu. Eu devia ter batido mais no canto e mais forte. Mas foi o melhor que eu consegui. Vamos lá. Musa na bola. Ele é um cara rápido. Boa. Bolão pro Walsh. Nossa, foi um bolão mesmo, hein. Golaço do Stephen Walsh. 2x0. É isso que eu falo. A gente acaba tendo muitas chances nessa mentalidade neutra. Hum, finalizei mal. Ai, tentei pegar a bola com o Musa ainda, mas... Nossa, não podia ter perdido essa chance, hein. Olha, olha, não tô falando isso. Ai, goleirão. Boa, boa, boa. Eu acho que foi o Moriba ali. Salvou no carrinho. Eu vou tentar dar uma segurada, mentalidade defensiva. Eu vou ser um pouco medrosão agora. Vamos lá. Não, meu Deus do céu, não. Boa, boa. O zagueirão segurou mais uma. Tá acabando, galera. Não, mais Atlético Mineiro, não. Se eles fizerem um gol, vai incendiar o jogo. Boa, Keylor Navas. Galera, eu fiz dois episódios com Keylor Navas na capa. Pra vocês verem que ele é um cara que salva muito a gente. Pega, Navas. Pelo amor de Deus. Eu acabei de te elogiar. Você falhou, Navas. Não faz um negócio desse comigo, não. Meu Deus. E tome Atlético Mineiro. Pressão total no final. Tira a zaga, acaba o jogo. Pelo amor de Deus. Chega, chega. Boa, galera. Galera, campeões da Libertadores da América e tome dinheiro na conta. Meu Deus. É muito importante esse dinheiro pra gente. Galera, mundial de clubes. Meu Deus. O pior time possível. Manchester City. Mas ainda tem o Raja Casablanca. Mas, galera, do City a gente não vai ganhar. Bom, não sei, né? A gente só tem quatro zagueiros. Não dá nem pra colocar aquela formação 6-3-1. Vamos lá. Vou dar uma estudada aqui no Raja e já volto. Bom, galera. Vamos lá. Nosso time não é tão fraco assim. Então, tô indo na mentalidade neutra. Pressão alta, né? Mundial de clubes. Boa. Ferreira. 1x0. É, o City atropelou o Monterrey, né? O Bonnie que se machucou no jogo mais importante. É, o mais importante foi a final da Libertadores, né? Mas, nossa, ganhar o Mundial com o Grêmio seria tudo, né, galera? Mas, olha esse team do City, galera. 4-3-3. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou ter que dar uma pensada aqui e já volto. Bom, galera. Vamos lá. Não tem nem o que falar, né? Desse City, né? Mentalidade de ataque, pressão alta. Usei nosso pack pra curar ali o Calegari. Usei nosso pack de energia também. Nosso kit médico e nosso pack. Usei os dois. Uff. Vamos lá, galera. Não tem muito o que fazer. Olha aí. Meu Deus. Boa, galera. Bom, galera. Era o único jeito que eu sonhava em ganhar, galera. Era o único jeito. Simulando. Fomos campeões do Mundial com o Grêmio em cima do City, galera. Fim de temporada. Que temporada foi essa, meus amigos? Sim, o Imortal. Como diz o nome? Não morre, galera. Não morre, não. É Imortal. Gigante. Grêmio copeiro, galera. Fomos campeões da Libertadores. E campeões inesperadamente do mundo, galera. Que coisa é essa? Que doideira. O Mbappé foi o melhor do mundo, mas eu discordo. Devia ter sido o Ferreira ali, o Walsh, o Gabriel Teixeira. Um desses caras. O Navas, tinha que ter sido o cara do nosso time. Rejeitei as propostas do Lyon aí. E o Grêmio é gigante de novo, galera. Gigante de novo. E aí, vocês acham que a gente deve começar uma nova temporada? Agora estamos adinheirados. Olha aí, o Navas se aposentou. Estamos com dinheiro agora. Dá pra montar um time mega ultra blaster competitivo de novo. E ganhar tudo de novo. Ou nossa série chega ao limite dela. O Grêmio já é gigante de novo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Esse episódio vai ficando por aqui. Somos campeões do mundo com o Grêmio. Tornamos o Grêmio gigante de novo. Campeão brasileiro. É isso, galera. Bom, quem gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal Vida Paterna. Beleza, galera? Tamo junto. E vamos que vamos! Ok, συνähmoo. Até a próxima. T plants agora. Tornando, submitting. Tornando, submitting. Tornando, emunted. Tornando, submitting. Um abraço.